Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor De Deus, porque deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso culpá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor A dor de dez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus O que deixarás noventa e nove só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus 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 Oh, o que deixarás noventa e nove só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus Oh, crocodilo ousada amor de Deus Obrigado.